O que é que? Oh, está sempre a jogar Fortnite? Sempre que está a jogar Fortnite, eu já disse. Só está a jogar Fortnite? Como é que agora estava no coito? Como é que está? Ele disse que estava a fazer as missões semanais. Portanto, por exemplo. Qual namorada? A paga rica estava mais pedida que a antiga. Ah, é, é. Sim, sim, acho que estás a fazer confusão. A antiga namorada do Robins. Qual elas? Eu acho que está aí uma letra mala ao Sushi. Mas tu é que sabes. Canta piada. Uma letra assim? Piada. Eu acho que é sei lá no... Não, não é assim tão grande. Eu acho que é ali no D entre o Dama e Rodas. Eu acho que não é assim tão grande, mas... O que é que não é assim tão grande? Espera aí, tu não tens a dizer o que eu estou a pensar. A piada? O que é que elas a pensar? 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 Com essas tuas conversas? Oxe, xixi, era a mentalidade deles. A gente está a falar em piadas. E o gaj vem falando outra coisa qualquer que eu não dizia. Agora eu fiquei à toa mesmo. O que é que elas a pensar? Eu, com essa merda. Eu, com essa merda, não disse nada. Eu, com essa merda, não disse nada. Eu, com essa merda? Eu, tem que ser cara é uma piada muito grande. Não, não, não.